e para o artesanato de hoje vamos precisar de moldes e tecido eu vou fazer no tecido aqui ele é misto mas você pode usar tricoline testolene até mesmo uma chita bem bonitinha e malha fio 30 para o corpinho dela e olha eu vou iniciar passando pelo molde do corpo para fazer o corpo vamos precisar desse molde vou passar a medida dele olha ele tem 17 centímetros de altura aqui na parte mais larga gente aqui é um bebezinho vocês vão gostar porque ele é simples e fácil até quem nunca fez vai fazer esse bebezinho 17 na altura e aqui é 10 e meio aí nessa parte aqui acima da cintura agora vamos ter uma medida de seis e mais lá em cima quatro e vamos pegar ele ou colocar o tecido direito com direito assim esticando para as laterais posicionar aqui em cima riscar aqui ó esse risquei o contorno dele todinho deixou na abertura que em cima a abertura fica aqui ó vou até marcar aqui no molde quando vocês vocês vão costurar em cima né depois refila né recorta todinho e enche por aqui e olha ficou assim ó aí eu peguei passei uma linhavo reto aqui ó e você quer o corpinho dele eu vou fazer ele sentadinho ó é uma bebezinha muito simples e fácil o corpinho já está pronto agora o próximo passo eu vou passar logo para vocês as perninhas dele e o bracinho olha sempre a malha esticando nessa posição aqui vocês estão vendo ela é a elasticidade da malha fio 30 aqui mas pode ser 24 se for a 24 ele vai ficar mais gordinho olha posiciona assim ó o molde assim aí vamos riscar aí vira arrisca e risca e costura em cima do risco deixa eu passar aqui a medida o tamanho do molde do braço é 10 centímetros e meio daqui até aqui ó essa partezinha aqui do braço é quatro e assim inclinada a mãozinha até o dedinho é quatro e meio você vai posicionais do jeito que eu falei riscar e aí em seguida você vai dar um cortezinho aqui desvira ele ó ficou assim agora a gente vai por fibra aqui dentro olha é assim ó vamos colocar a fibra cuidado para não furar a malha você procura com outra coisa pode ser até com lápis ó para empurrar para não furar o bracinho a malhinha a malha né que é olha quando a gente termina de encher do jeito que eu enchi a mãozinha o bracinho vou encher a perna e desse mesmo jeito aqui a gente vai fechar assim ó em forma de fuxica assim ó os braços e as perna desse mesmo jeito aqui gente eu gosto de convidar vocês para quem não foi inscrito no canal se inscrever e ativar o sininho porque assim que eu postar um vídeo vocês vão ficar sabendo sabendo é toda terça e sexta dez e trinta agora eu mudei o horário era um e meia agora é dez e trinta né mas na parte da tarde não eu tô ensinando logo na parte da manhã para dar tempo vocês fazerem alguma coisa na parte da tarde fazer os projetinhos que eu ensino ele vai ficar assim ó todos fica assim as pernas e os braços e também gostaria de convidar para vocês compartilhar o vídeo deixar o like isso é muito importante para o nosso canal crescer hoje a gente se possível assistir pelo menos um comercial daquele uma propaganda ajuda muito o canal nosso canal olha e um braço olha o outro eu já fiz agora vamos lá para a medida das pernas pega já pegaram caneta papel para anotar olha o tamanho da perninha dele deixa eu posicionar bem aqui deixa eu botar aqui próximo primeiro vamos fazer tudo depois a gente começa a montagem tá bom olha olha o tamanho é 12 centímetros e meio de altura e aqui na coxinha dela na parte da coxa mais larga é 5 e aqui embaixo inclinado no pezinho é 7 mas eu vou deixar o molde na descrição do vídeo é porque tem seguidoras que gostam das medidas aí o processo é o mesmo ó vamos riscar e costurar em cima do risco você costurando em cima do risco vai ficar bem feitinho viu aqui precisa costurar em cima do risco aí você vira a perninha e costura o outro aí depois que você costurar olha dá o piquezinho aqui atrás aí desvira aqui ó já trouxe assim para adiantar e você ficar até o final do vídeo olha as duas perninhas sempre naquela posição viu assim ó esticando para as laterais no mesmo sentido a cabeça tá aqui ó o moldezinho da cabeça nessa parte aqui é 8 cm e aqui também é 8 cm na parte mais larguinha viu o molde vai ficar na descrição para você posiciona se esticando para as laterais o mesmo processo das perninhas dos bracinhos tá aqui eu já trouxe cheia para você ver eu gostaria também de convidar vocês para assistir o vídeo que eu tenho aqui ensinando a fazer rostinho de boneca simples e fácil olha vamos lá posicionar aqui o botão ó sempre eu uso um botão assim ó dessa linha para cá vocês não podem deixar muito largo aqui não deixa aqui um centímetro e meio para não ficar muito alto nem muito baixo ó faz toda a diferença e a distância de um lado do outro eu sempre fico explicando mas vão lá no vídeo é só vocês a fazer uma pesquisa aí como fazer rostinho de boneca simples e fácil aí vocês colocam o nome do meu canal arte com a média aí vocês acham o vídeo que eu ensino aí vocês tem que treinar bastante tá bom aí vocês vão conseguir tem muitas seguidoras que já conseguiram olha quando a gente posicionar o botão aí a gente vem com a caneta da ponta fina para ficar delicado pronto já fizemos a boquinha olha como fica bem igualzinho a boquinha ó quiser mais escuro é só vir aqui com a caneta e escurecer aí faz um sorriso nela ó tiver uma maquiagenzinha passa de um lado e do outro essa daqui é uma caneta micron mas vocês podem usar outra caneta da pontinha fina que aqui é uma bonequinha para decoração não é para brincar não olha como é fácil é só treino aí faz aqui ó essa daqui já está secando essa caneta vou comprar outra eita eita tá seca ela ó deixa eu pegar aqui a outra deixa eu pegar aqui a outra então essa essa aqui tá melhorzinho ó pronto ficou assim o rostinho da nossa boneca a nossa bebezinha eu vou fazer um turbantezinho para ela eu não vou fazer chapéu esse círculo aqui no meio ó gente é aqui no meio mede vinte e dois centímetros para esse tamanho de cabeça da boneca né eu vou deixar o molde para você vinte e dois você vem e faz isso ó dobrar o meio aí vamos fazer uma linha nele todinho até chegar aqui aí quando chega aqui é só unir as duas pontas olha como foi que ficou viu ó aqui eu vou colocar um laço para ficar mais bonito um laço de tecido ó vou fazer um laço vou passar as medidas para fazer o laço eu usei um retângulo de dezessete centímetro e meio por dezessete e meio por treze não por deixa eu ver aqui por doze e meio dezessete e meio por doze e meio gente olha como é facinho e esse laço tem várias utilidades para vocês ó eu gosto de fazer isso passar um vinco aqui no meio aí eu venho e faço isso ó trago essa parte para cá em seguida trago essa outra para o meio vincando bem ó precisa vincar bem você também pode achar o meio para facilitar na ó achou o meio também agora novamente aí você faz assim ó depois que fez esse esse aí está aqui ao meio aí ó traz para o meio e esse outro olha tem que ficar um em cima do outro aqui ó transpassar assim ó deixa eu puxar mais um pouquinho aqui aí vem com a linha e agulha pegando todos ó e passar uma linha não precisa ser pequeno até chegar aqui eu fiz assim ó passei isso aqui deu um nó assim ó pronto aí eu vou pegar um pedacinho do mesmo tecido e vou dobrar para fazer um acabamento assim ó e aí gente já deixaram o meu like deixem nos comentários o que vocês estão achando dos meus vídeos vocês estão gostando olha como tá lindo o lacinho aí costura esse lacinho é para o turbantezinho dela da bebezinha essa bebezinha vocês vão só decorar quartinho de bebê vocês fazem da cor que foi o quartinho que a cliente pediu o quartinho da cor do quartinho do bebê da cliente agora vamos cortar isso aqui ó tenho certeza que agora vocês entenderam bem direitinho ficou assim o nosso lacinho ela tem uma sainha uma sainha bem simplesinha olha a sainha é uma tira é sessenta por nove aqui ó aí eu fiz a mão ó não passei elástico mas se você quiser fazer com elástico você faz mas eu passei só alinhavo a mão né uni aqui ó passei uma costura e passei se alinhavo a mão e deixei essas duas ponta aqui para puxar e pôr na cinturinha dela viu como é é uma é para você fazer a sua primeira boneca muito muito simples agora vamos lá olha essa bebezinha ela vai sentar de lado eu vou botar ela assim de ladinho aí a gente vem aqui ó vou costurar a cabeça dela aqui depois ó essa parte aqui que tem a curvinha é para trás ó aí depois eu vou eu vou já explicar bem olha aí para vocês terem uma ideia como vai ficar linda ó a bebezinha ó primeiro eu vou fazer aqui a cabeça dela ó bem aqui na pontinha eu ponho só um pinguinho de cola porque eu gosto mesmo aqui é de costurar ó se você quiser fazer ela assim ó pode também ó mas é porque eu quero ela de lado eu vou botar numa prateleira aí você pode colocar o ela segurando porta algodão porta alguma coisa você fazer alguma para ela segurar agora eu vou pegar a linha e a agulha e vou costurar aqui atrás olha ficou assim ó bem costuradinho aí agora a gente vamos para as pernas como eu falei para você que eu ia deixar ela assim de lado não foi essa posição aqui aí eu vou costurar uma perninha assim ó tá vendo pronto e a outra aqui eu vou começar assim ó deixando uns 3 centímetros deixa eu medir aqui para ficar melhor para você ver onde eu 3 centímetros ó da costura para cá 3 centímetros e bem no meio aqui aí você vem sai aqui do outro lado deixa um pedacinho aqui ó porque a gente vai amarrar aí vem aqui ó e dá um ponto aqui pegando o enchimento ó volta próximo aonde saiu ó bem aqui próximo próximo aonde saiu ó os braços também vão ser dessa mesma maneira ó aí daqui ó agora eu vou amarrar essa linha precisa ser bem resistente vou pregar os braços fazer os braços do mesmo jeito agora é só amarrar aqui e colar a sainha na boneca distribuindo bem o franzido olha a costura da saia vai ficar igual com a costura da roupinha dela aqui ó agora vamos lá para o bracinho como eu falei para vocês né que eu vou colocar que eu vou deixar lá de ladinho olha para vocês colocar assim no nicho numa prateleira olha aí ó como vai ficar linda se você quiser fazer um fuchico tamanho de um CD e fazer uma manguinha para cá do mesmo tecido aqui ou então um azulzinho ou amarelinho e botar uma manguinha vocês olham e vocês fazem é porque eu quero deixar ela assim uma bebezinha sem sem manguinha mesmo fica bem à vontade ela olha é o mesmo processo que eu usei para fazer as perninhas para costurar a perninha dela vem aqui ó pega um pouco de fibra volta lá para o outro lado e amarra eu deixei essa ponta aqui olha vocês estão percebendo que é bem é uma bonequinha bem fácil e gasta pouco materiais o importante é esse né gasta pouquíssimo materiais agora vou só amarrar ó aqui ó essa ponta com essa tenho certeza que vocês vão conseguir fazer essa bonequinha é só seguir o passo a passo assistir o vídeo até o final olha como foi que ficou olha se você for fazer essa bonequinha para a criança brincar você não pode botar a miçanguinha você faz pintadinho o olho gente vamos ter capricho e caprichar na hora de pregar de costurar os bracinhos com a linha bem resistente agora se vocês quiserem fazer uma franjazinha mas eu não vou fazer vou deixar assim mesmo que é uma bebezinha agora vou colar o turbante aqui na cabeça dela de modo que ele cubra essa parte aqui ó puxa até cobrir porque o acabamento como eu sempre falo para vocês é tudo olha tem que ficar assim ó viu aí aqui você aqui eu vou botar cola mas você pode pode ser cola porque é uma boneca decorativa se for para brincar tem que costurar ó pôr cola aqui puxar aqui a cola tem que ser bem quente aí você tem que segurar bem ó para ficar um olha aí o acabamento vocês estão percebendo a qualidade da nossa boneca é tudo o acabamento aí aqui a gente sobe um pouquinho ó vai ajeitando é uma bebezinha mesmo ela fica assim ó aí aqui eu ainda faço isso ó do outro lado olha ficou linda a nossa bebezinha aí você pode botar aqui na frente dela um jarro alguma coisa lá olha para decorar o nicho deixa eu botar assim para você ver como está linda arrastar as coisas aqui faça uma maquiagenzinha aqui ajeita assim ó vinca bem limpando deixando olha o laço como ficou lindo esse foi o nosso belíssimo artesanato de hoje eu espero que vocês tenham gostado compartilha bem muito gente para o nosso canal crescer e deixa aquele like para mim e obrigada por ter ficado até o final do vídeo e até o próximo tchau tchau